Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês uma manobra de autotratamento para a vertigem posicional paroxística benigna de canal semicircular posterior à esquerda. Então no vídeo anterior eu postei para vocês um autotratamento, lembrando que essa manobra só deve ser realizada após um diagnóstico preciso do profissional. Caso contrário, o seu quadro clínico tem grandes chances de piorar ou com certeza persistir e ser inócuo também aos seus sintomas. Então não realizar essas manobras caso você não tenha um diagnóstico preciso. Sentindo sintomas, procure um profissional após o diagnóstico. Você pode utilizar, segundo a orientação desse profissional, essas manobras na sua casa. Então eu ensinei no vídeo anterior uma manobra para VPPB de canal semicircular posterior à direita. Hoje eu vou ensinar a mesma manobra, só que para a esquerda, para os pacientes com canalitias, ou seja, com os cristais, as otocônias posicionadas no canal semicircular à esquerda. Para a manobra, ela é muito similar à anterior, porém ela se inicia pelo lado esquerdo. Então o paciente na casa dele vai posicionar um travesseiro um pouco mais alto na região onde ele vai deitar com as costas sobre o travesseiro, se posicionar no centro da cama, rotacionar a cabeça cerca de 45 graus para o lado esquerdo e vai se deitar então sobre ele, com a cabeça pendente na cama. Assim que o paciente deitar, ele vai começar a ter os sinais de vertigem rotatória, ou seja, as coisas vão começar a girar ou balançar no ambiente. Isso tende a durar segundos. Passando esses sintomas, ele vai contar um minuto no relógio. Então pode contar ou no relógio ou contar em bausado. Um, dois, três, quatro, até 60. Após esse momento ele vai rotacionar a cabeça para o lado contralateral. Vamos lá? Rodei para o lado contrário também, cerca de 45 graus a minha rotação partindo do plano médio aqui, do meu. Sustento, caso apresente a vertigem, eu vou esperá-la passar e contar então um minuto após. Caso eu não sinta nada, eu já conto um minuto direto. Após um minuto, eu vou rodar o meu corpo agora e ficar com o meu nariz voltado para a cama. Um, dois, três e rodo em bloco. Meu nariz voltado para a cama. Se eu tiver a vertigem, espero passar contra um minuto. Não sentindo, conta um minuto direto. E após esse posicionamento, eu vou colocando meus pés para fora devagar. Levantando suavemente com os cílios dos meus braços, cabeça baixa. Voltando à posição inicial. Então, essa é uma manobra para uma VPPB, uma auto-manobra de Eplei, para uma VPPB de canal semicircular posterior à esquerda. Então, eu inicio sempre pelo lado esquerdo. Uma manobra de auto-tratamento após um diagnóstico preciso desse paciente. Faço novamente uma ressalva que essa manobra só deve ser feita em casa, após um diagnóstico preciso do profissional. Caso contrário, o seu quadro clínico, ele pode piorar e muito. Aproveito e faço um convite a todos que ainda não são inscritos, que se inscrevam no canal, deixem seus comentários, sugestões e no link de descrição desse vídeo, vocês terão acesso a todas as minhas redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Forte abraço e fisioterapia a todos. Forte abraço e fisioterapia a todos.